Gente, tô aqui no quadro novo do meu canal, esse daqui vai ser um quadro novo, hein, já já vou explicar. Mas antes, tem fanart, ó, vou deixar as fanart aqui, falar pra você já deixar um like, que é quadro novo, vamos ver se gostar ou não. Então dá like, dá like se você gostar. Se você não assistiu o vídeo inteiro, você vai ser sequestrado. Abraço, bora pro vídeo. E aí, gente, tudo bom? Hoje é seu amigo Jair Bolsonaro. Ó, teste de vídeo, esse vídeo é diferente, se ficar ruim, vocês me falam. E eu paro de fazer, não, na verdade. É, seguinte, esse daqui é um vídeo lendo história de vocês, então se o vídeo ficar ruim, na verdade é culpa de vocês, não minha, tá bom? Então, vamos pro vídeo e... Eu consigo ficar de olho aberto, vamos pro vídeo. Bom, gente, eu pedi pra vocês mandarem... Fica de olho aberto, boneco. Eu pedi pra vocês mandarem histórias que aconteceram com vocês lá na minha aba comunidade. E vocês enviaram, e hoje eu vou ler duas historinhas de vocês. E eu espero que isso seja bom, porque se não for bom, não vai ter mais, né? Eu espero que seja bom. Vamos lá, então. Eu acho que as duas histórias são de sequestro. Já tô dando spoiler aqui, foda-se. A primeira história é da Isa Coração. É nóis, Isa Coração? Em uma determinada época, eu gostava muito de brincar na rua com meus amigos do bairro. A gente sempre entrava em casa às oito. Todo mundo na mesma casa? Ou cada um pra sul? Porque, como não moramos em condomínio, a nossa única proteção era Deus. E um pedaço de ferro dos carros abandonados. Essa é a arte das ruas. E nesse dia, a gente não teve como ir mais cedo. Quê? Eu não sei ler. Aí, nesse dia, a gente não teve como ir mais cedo. E conseguimos convencer nossas mães de ir exatamente no horário que a gente entra. Eu acho que ou eu sou burro ou perdi alguma coisa. Aí, nesse dia, a gente não teve como ir mais cedo. Ir aonde? Eu não tô entendendo essa história. E eu acabei de começar. Eu não sei se a culpa é minha, porque eu não sei ler ou se é culpa de quem escreveu. Comenta aí. De quem é a culpa dessa história? Ah, tá. Deixa eu ver. Conseguiram convencer as mães de ir exatamente no mesmo horário que a gente entra. Oito horas. Aí, pá! Brincando e uns adoleta por lá. Quem que brinca de adoleta? Adoleta começa a passar dois caras numa moto. Eu já vi isso em algum lugar ainda. Aí, daria um filme. Aí, de boa, né? São só dois caras. É, só dois caras numa moto. Tudo bem que um deles tá com a Glock na mão e o outro tá sem capacete e dando grau. Tá tranquilo. É só dois caras numa moto. Pode ser? É... E nisso, a gente tava brincando de sete pecados. Eu não tô entendendo. Era do... Ó, ela falou que era adoleta. Agora, já tá brincando de sete pecados. Ela tá brincando de coisa do demônio. E esses sete pecados é coisa do capeta. Ah, vamos continuar, né? Ó, e nisso, a gente tá brincando de sete pecados. Onde você corre a rua inteira praticamente. Eu não conheço essa brincadeira. Não é do meu tempo, não. Aí... Questão de segundos, os caras passaram de novo. Caraca, questão de segundos. O cara tava aqui com uma hornete. Dessa vez, olhando pra gente. Nem tinha visto. Pandei um cagacinho e fui chamar meu pai. Detalhe, tava bêbado. Que porra é essa, mano? O que eu tô lendo? Eu tô lendo uma fanfic maluca, eu acho. Isso aqui não é real. Para. Não fala que isso aqui é real, né? Ah, pra ficar lá com a gente. Ah, tá. Ela viu que tinha dois caras numa moto. Sem capacete. O outro com uma Glock. Não, tô brincando. Isso foi eu que adicionei. Mas vamos fingir que o cara tava sem capacete. O outro com uma Glock. E aí, o que ela faz? Chama o pai bêbado. Vai ficar lá com a gente. Só sei que os caras arrudearam. Não, 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 não. Acabou o vídeo. Acabou. Não, arrudearam eu não sei. Arrudearam não. Arrudearam não. Arrudearam a merda do quarteirão. A merda da minha casa, lixo. Ai, meu Deus. Os caras arrudearam a merda do quarteirão mais umas duas vezes. E na quinta, eles gritaram pra gente. Não é assalto não. Então, eu não sei do que ter medo. Ele falou que não é assalto. Não vai ser assalto. Aí, puta que pariu. A gente tava em uma ponta de rua. E meu pai na outra. A gente saiu correndo como se fosse morrer. E os caras seguiram em frente até outra esquina. Ixi. Então, eles deram a volta. Pararam a moto na frente da minha casa. E a gente saiu se empurrando pra dentro de casa. Foi aí que eles não se tocaram. Meu pai tava na frente de casa. Bêbado. Ah, não. Para de mentir. Não é possível, mano. Não é possível. Que fudeu do GTA. É isso aí. A história. Muito boa a história. Eu gostei. E eu gostei do seu pai. Quero conhecer ele. Vamos pra próxima. Eu não sei o que falar. Eu não sei se eu preciso dar uma opinião. Ou falar alguma coisa. Eu dou alguma opinião sobre a história? Eu não sei. Eu não sei o que falar. Que bom. Ninguém morreu. E os dois caras tão por aí ainda. Cuidado, hein. Você que brinca de Adoleta e Sete Pecados. Ó. Vai ter nada. Cuidado com entregadores de iFood em dupla, hein. Que hora. Vamos pra próxima história. Essa foi boa. Eu gostei, dê. Tá. A próxima história é da Cruella. Aquela que matava a Dálmata. Puta. Pagabunda. Luiz Amel. Ó. Vamos lá. Calma. Tava eu indo para a escola de manhã. Eu tinha 11 anos. Na metade do caminho, uma mulher encostou o carro e ficou me chamando pra entrar. Só entra nesses carros. Quem é trouxa, hein. Já tô avisando aqui. É... Dizendo que ia dar carona. Claro que ela vai dar carona. Bunker mais próximo pra deixar você ter uma orelha. Pra enviar a orelha pra sua mãe e fazer ela pagar 100 mil reais. E você de volta. Tendo que... É, tá. Então eu vi outra menina com a farda da escola. Que isso? Você estudava na polícia, porra? Tava de farda? E entrei. Você entrou? What? Só lembro que dormi. Quando acordei, você tava numa viatura da polícia. É, eu acho que essa história é mentira. Eu não vou acreditar em nenhuma história. Eu não consigo. Eu sou muito burro pra isso. Quer dizer... Com a menina chorando horrores ao meu lado. Tirei em desespero e comecei a chorar também. Você nem sabia que você tava chorando? Tô chorando, hein. Sabe por que você foi sequestrada? Ah, pá. Daí chegamos na delegacia. Contataram meus pais e os pais da garota. Ou seja, a mulher tava indo pro aeroporto encontrar um povo pra vender. Eu e a menina. Quer ganhar uma viagem de graça? E você tá reclamando? Ah, não. Eu queria estar no seu lugar. Por sorte, ela tava saindo da cidade pra ir ao aeroporto. E essa viatura parou para abordar. Viu nós duas jogado no branco de trás. Foi a maior confusão. Anunciou na rádio e tudo. A história de como quase virei a cone. Beijos. Beijo. Ó, deixa eu falar. Eu acho que perdeu uma ótima oportunidade de uma viagem de graça. Ganhar uns amigos novos. Provavelmente cubano. Provavelmente cubanos. E você já ia ter um emprego também. Porque provavelmente você ia ser enviada pra outro lugar pra fazer estampa de camiseira. Tem duas compacta print e 500 crianças pra fazer assim, ó. Ficar estampando camiseta o dia inteiro. Eu não sei por que vocês perdem umas oportunidades dessas. Mas enfim. Eu acertei duas histórias de sequestro. Eu li um pouquinho pra ver se era boa mesmo. Pô, eu gostei das duas histórias. Manda mais histórias. E é isso aí. Pode mandar no meu Instagram. Pode mandar no meu Instagram, no meu Twitter. Só manda lá, hein. Pode mandar caos interessante. É experiência maluca. Pode mandar sobre... Sobre quando você foi sequestrado. Você pode falar também do dia que teu pai deu... Foi de graça. É só pra finalizar o vídeo. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Viu, gente? Tchau.